É interessante porque a gente pode sentir a presença de Deus em vários momentos da nossa vida. Eu não sei quantas vezes você sentiu a presença de Deus na sua vida. Às vezes a gente entra num lugar e não precisa falar nada, a gente sente que o Senhor está naquele lugar. Às vezes passa alguém, faz uma oração e a gente sente a presença do Senhor. Eu me lembro que eu estava num encontro uma vez de pastores e tinha um pastor muito simples, muito conhecido, mas muito simples. Aí eu não conhecia aquele homem. E aquele, o pastor que estava dirigindo o encontro, ele pediu, olha pastor fulano, você pode orar? E eu me lembro que aquele irmão estava do meu lado. Ele levantou a mão para o céu e começou a orar. Meus amigos, quando aquele homem começou a orar, Sabe quando você sente a unção de Deus passando naquele lugar? Era um homem tão simples, mas havia algo diferente acontecendo ali. A gente pode sentir a presença de Deus quando a gente vai num lugar diferente. A gente olha para a natureza, olha tudo. Eu me lembro uma vez que estava com alguns colegas na praia e a gente estava lendo um salmo e a gente começou a olhar as estrelas e aquela escuridão na praia, não tinha nenhuma luz. A gente pode ver muito mais as estrelas. E a gente começou a sentir a presença de Deus e eu e ele começamos a chorar ali na presença do Senhor. Eu, um adolescente olhando para o céu e adorando Jesus porque ele estava ali entre nós. A gente pode sentir a presença de Deus quando algo extraordinário acontece na nossa vida. Ah, quando eu assisti o parto dos meus dois filhos. Agora são dois trambolhos grandes assim, né? Mas assim, mas pequenininho, né? O parto deles. E a gente olha para aquilo e diz que coisa linda! Não é verdade isso? E a gente diz que coisa linda que Deus está fazendo aqui com a gente. Você pode sentir a presença de Deus em vários momentos diferentes da sua vida e pode passar. E pode parar ali. E aí a gente fica imaginando que é o lugar. A gente fica imaginando que é o momento. E às vezes até a gente começa uma romaria buscando Deus nos lugares. Eu me lembro que eu estava em Israel e a gente foi ao Rio Jordão e de repente eu vi uma pessoa de uma outra denominação evangélica colocando água do Rio Jordão em umas garrafinhas. E eu olhei para ele e falei assim o que você vai fazer com essa água? Ele disse não, essa é a água do Rio Jordão. Eu falei é verdade, a água do Rio Jordão eu vou levar para o Brasil. Para quê? Para batizar os meus filhos. como se a água do Rio Jordão fizesse diferença. Não é um lugar. Sabe os lugares que para nós denotam coisas sagradas eles são na nossa memória algo muito especial. Eu não vou dizer para você que não. Eles são de fato algo muito especial mas não são eles que garantem a presença de Jesus em nós. Há uma lenda sobre Zaqueu muito interessante diz que depois desse fato todos os dias Zaqueu saia de sua casa sozinho e ia para um lugar que a sua mulher não sabia onde era. Isso é uma lenda a gente não sabe se é verdade ou não. E a história conta sobre isso. E aí um dia a mulher dele foi segui-lo e começou a seguir e viu que ele foi aquela mesma figueira pegou um pote que ele tinha deixado por ali foi até o poço pegou a água regou aquela figueira tirou as ervas daninhas e depois olhou para o galho e olhou para o céu como se dissesse olha Senhor que tempo bom do nosso encontro sabe a gente pode voltar aos lugares sagrados mas não são os lugares sagrados que fazem diferença na nossa vida sabe o que faz diferença na nossa vida? Quando a gente desce da árvore seja lá o que significa isso para você e leva Jesus para casa. Amém.